Olá, é um prazer estar aqui com você. Meu nome é Márcio Salle, eu sou dono de uma marca de moda masculina e ajudo homens a se vestirem melhor. Este é mais um conteúdo do programa Stand Out Man, onde eu produzo conteúdo sobre moda, estilo e imagem pessoal masculina. O tema é como ser um careca estiloso. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade da Pensilvânia, as mulheres consideraram os homens carecas mais atraentes, confiantes, fortes, mais altos e dominantes. Isso acontece devido a estereótipos, pois os carecas geralmente estão em profissões consideradas mais masculinas ou estão no poder. Para elas, o fato de aceitar ser careca também demonstra muito autoconfiança. A maioria dos homens carecas considerados estilosos em nosso contexto tem uma aparência com um estilo mais sensual, elegante e esportivo. Mas para chegar a este fim existem os meios e até algumas razões para isso. Agora vou falar um pouco para vocês sobre sensualidade inconsciente. Por razões sociais e culturais que vem desde muito tempo, mostrar a pele em lugares onde não existe um órgão do sentido, por exemplo, a mão e o pé para o tato e toda a região do rosto para os outros quatro sentidos, é algo mais sensual para nossa percepção inconsciente. Decotes, região do pescoço, quando arregaçamos as mãos, mostrar o tornozelo, tudo isso tem um apelo sensual por estar mostrando a pele. Para o careca, a pele da cabeça está totalmente exposta. Isso sem falar que a maioria das pessoas possuem cabelo e o careca está totalmente vulnerável. É quase como ver uma pessoa de roupa com cabelo e uma nua sem cabelo. Isso tudo para o nosso inconsciente. Uma dica boa para se tornar um careca mais estiloso, então, é assumir esse lado sensual de ser careca e se vestir de forma elegante, que reforce ainda mais essa sua sensualidade. Por mais que você não tenha esse perfil, você pode incorporar e aprendê-lo.